Eu vi folia de reis, eu que sabia plantar Vi semana santa e reza, menina e diamantina Eu vi rosa na janela, vi olímpia, vi sinhar Eu vi folia de reis, eu que sabia cantar Eu vi folia de reis, eu que sabia plantar Eu vi folia de reis, eu que sabia cantar Eu vi rosa no sertão, gravata, banda, cara E foi ferrar na catilha, eu vi maquero aboiar Eu vi folia de reis, eu que sabia plantar Eu vivo linha de reis, eu que sabia cantar Eu vivo linha de reis, eu que sabia cantar Eu vivo linha de reis Eu vivo linha de reis, eu que sabia cantar Eu vivo linha de reis 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse contexto do Brasil Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto